olá galerinha tudo bem com vocês hoje é dia 9 do 10 de 2020 está show agora são exatamente quase três horas da tarde está chovendo aqui em itaquera aqui na vila reginal vou mostrar para vocês o da o zoom sinta o barulho da chuva de manhã tá chovendo forte hoje já tá melhorou um pouco a a você vai falar de como que está aqui ó ao barulho ver o pingo ó tá vendo pingo vou dar um vou focar ele aí tá vendo tá vendo ó agora ó pra você ver tá chovendo vai dar chuva tá vendo esse vídeo vale aquele like maroto curta comenta compartilha ative o sininho para receber notificações que é piva filmmaker no youtube e siga nas minhas redes sociais que é blog do piva cantizane facebook twitter pinterest instagram meu whatsapp para amizade é o 15 998 38 87 35 ó e até a próxima e fique com deus que eu vou gravar mais vídeos fui